Começou hoje a campanha nacional de trânsito. O tema desse ano é cidade para as pessoas, proteção e prioridade para os pedestres, que foca justamente no respeito que o motorista precisa ter com os pedestres. A campanha tem abrangência nacional e vai até o dia 25 desse mês. Além da divulgação em rádio e televisão, o vídeo da campanha também vai estar disponível na internet, na página do Denatran. De Brasília, Leandro Alarcon.